Nós vamos falar do que existe de mais moderno e mais atual no tratamento da hiperplasia prostática benigna. A gente vai falar sobre o tratamento medicamentoso, as diferentes opções de tratamento cirúrgico, até a cirurgia de Rolip, a enucleação da próstata com o laser home, que é considerada atualmente o padrão ouro no tratamento da hiperplasia. Mais recentemente surgiu a possibilidade de realizar o Rolip utilizando aparelhos mais finos, com uma técnica atraumática. Essa cirurgia é chamada de MILEP, Minimally Invasive Laser Enucleation of the Prostate. E é o último estágio da evolução do Rolip. Existem várias modalidades de tratamento. A primeira modalidade que geralmente se faz é o tratamento medicamentoso. Porém, o medicamento não trata a obstrução, ele alivia o sintoma. Então, existem duas classes de medicamentos, onde a gente consegue, com os alfabloqueadores, relaxar a musculatura que existe em volta da próstata. Isso diminui um pouquinho a pressão e o paciente sente uma facilidade maior para começar a urinar. Porém, esse tratamento não dá um alívio duradouro. Ele melhora durante um ou dois anos. E aí, mesmo com o uso de medicamentos, à medida que a próstata continua crescendo, os sintomas eles voltam e o paciente volta a piorar. Você toma medicamento durante tanto tempo e não se dá conta dos efeitos colaterais até que você deixa de tomar o medicamento. Eu reitero que, assim, os remédios, eles ajudam, mas eles também trazem um problema, que é esse de você ficar, às vezes, com um pouco de tontura, e principalmente quando você é muito ativo, quando você vai fazer uma manutenção em casa, vai fazer alguma coisa que você precisa baixar, levantar rapidamente, aquilo... Às vezes eu parava, precisava encostar na parede um pouquinho e... Opa, deixa eu me restabelecer. Algumas vezes, nos últimos momentos aqui, nos últimos dias, eu estava até, às vezes, acordando, você tem que tomar o remédio logo de manhã e toma a noite. Então, eu tomava o remédio de manhã, de repente estava aquele cansaço, você para um pouco e você fala, puxa vida, eu não sou assim. A segunda classe de medicamentos utilizada são remédios que bloqueiam o efeito da testosterona na célula da próstata, tá? Então, a gente tem duas medicações nessa classe, que é a finasterida e a dutasterida. Essa medicação, ela inibe a testosterona que tem um efeito em todo o corpo e ela causa, por exemplo, o crescimento da barba no adolescente, a massa muscular que o homem tem mais do que a mulher, tudo isso é a testosterona, né? A própria calvície que ocorre por causa da testosterona e a próstata tem muito receptor da testosterona. Então, a gente sabe que se bloquear a testosterona, a próstata consegue diminuir um pouco de tamanho, mas com o passar do tempo ela volta a crescer, mesmo usando o medicamento. Então, esse medicamento também é um medicamento que retarda a evolução da hiperplasia. Porém, ele não consegue desobstruir. Muitas vezes ele é mais um tratamento paliativo. O problema é que ele pode causar efeitos colaterais. Quando você bloqueia a testosterona, você pode perder massa muscular, ter ganho de barriga, de circunferência abdominal. Existe uma associação com aumento do risco de diabetes, se usar por muitos anos. Alguns pacientes se referem à redução da libido, do desejo sexual, pela baixa do efeito da testosterona no corpo. Fui no médico e ele receitou algumas medicações. Mas antes de tomar as medicações ou qualquer medicamento, eu costumo dar uma pesquisada, ver quais são os efeitos colaterais. E a medicação para a diminuição de próstata, alívio dos sintomas, ela não cura, são muito grandes. Quando começa a haver esse crescimento progressivo do adenoma, da parte central, nem sempre ele cresce somente dentro da cavidade da próstata. Em alguns casos, existe uma porção que cresce para dentro da bexiga. Esse crescimento a gente chama de lobo mediano da próstata. Quando a bexiga contrai para esvaziar, a urina, ao invés dela sair pelo buraco, pelo canal, esse lobo mediano funciona como uma válvula. Então a bexiga contrai e empurra essa válvula contra a saída, funcionando como uma tampa, uma rolha. Quando o paciente tem o lobo mediano, nenhum medicamento tem efeito satisfatório, porque a obstrução é mecânica. Não adianta relaxar a cápsula da próstata, que essa bolota não vai sair da frente. A única maneira de ele melhorar é removendo o adenoma e tirando esse lobo mediano da frente, através de alguma intervenção cirúrgica. Uma característica desse lobo mediano é que ele tende a causar obstrução mais intensa numa fase mais precoce. Então pacientes, às vezes, com 50 anos, já podem urinar muito mal e às vezes entrar em retenção urinária se ele tem o crescimento do lobo mediano. Então, tomava um medicamento para diminuir a próstata, e outro medicamento que era para descongestionar a uretra, para poder fazer xixi melhor. Hoje eu tenho 68 anos. Já tomei medicamentos por 18 anos. E quando deixei de tomar, já aí me dei conta que o medicamento tinha tontura, tinha hormigão nas mãos, baixou-me de volta a minha líbido, bom, muitas coisas. Eu deixei de tomar e minha próstata passou de 50 a 113. Sexualmente, eu me senti muito menor. Depois o urologista me disse volta a tomar e aí me dei conta de todos os efeitos colaterais que tem o medicamento. Na internet, pesquisando aqui e ali, tem N produtos naturais que prometem a diminuição da próstata. E um deles é o óleo de semente de abóbora. Passei a usá-lo uns 3 anos para ver se resolvia realmente o problema. O uso de um ano e um ano e meio desse óleo, apresentou alguma redução. A última indicação do radiologista que fez um ultrassom diz que eu deveria procurar porque ela estava muito aumentada. Estava aproximadamente com 120 gramas. Quando o paciente está com dificuldade de urinar, está sintomático e não se adaptou à medicação pelos efeitos colaterais ou porque não teve o efeito desejado, é possível melhorar esses sintomas se a gente fizer uma desobstrução. E como é que é feito isso? Tem que retirar toda a porção central da próstata. A próstata é dividida em duas regiões. Uma zona periférica e uma porção central. É como se fosse uma fruta, um abacate ou até uma laranja. A zona periférica é a polpa do abacate e a porção central é o caroço do abacate. A medida que ela cresce várias vezes do tamanho normal, ela parece mais uma laranja. A zona periférica fica esticada e fininha como se fosse a casca da laranja. E para desobstruir, você tem que tirar toda a polpa da laranja, todo o caroço do abacate e deixar só aquela casquinha ali de fora. Essa retirada do adenoma pode ser feita de várias maneiras. Tradicionalmente, isso era feito através de uma cirurgia invasiva, onde a gente fazia um corte, uma cesariana, uma incisão horizontal, abria a bexiga e tirava com o dedo essa parte central. Mas é uma cirurgia que necessita de vários dias de internação. A gente fica vários dias de sonda, de 5 a 7 dias e tem um risco de sangramento importante, onde um percentual elevado, mais de 10%, pode precisar de transfusão de sangue. E ela não pode ser feita em pacientes tomando anticoagulantes. E deixam muitas sequelas também. Principalmente cirurgia aberta, você com certeza vai ficar usando fralda geriátrica por muito tempo. Continência urinária é o principal sintoma que esses procedimentos invasivos acarretam. Quando foi em 2013, no final de 2012, 2013, eu já não tinha mais condições de urinar. Eu já estava com um problema bem agravado. E aí em maio de 2013 eu fiz a primeira cirurgia. foi a RTU. A segunda TEC que surgiu é a cirurgia de ressecção transuretral, ou RTU, que é conhecida popularmente como a raspagem da próstata. Essa cirurgia foi uma evolução, porque ela não precisa de um corte na barriga, faz pelo canal. porém, ela tem algumas limitações e que ainda não tornaram ela o tratamento ideal. e o médico me falou que eu me tinha que operar por a RTU, que ingresam por a próstata e com um sistema de calor elétrico fazem como um raspado. ou seja, agrandam o canal, mas tem muito sangrado e tem uma recidiva. Ou seja, que é um procedimento que o tumor, não sacam todo o tumor, sacam só um canal. e o tumor depois volta a agressão. A RTU, eu não indico mais para ninguém, tá? Por quê? Não é porque não me fez bem, é porque o procedimento é muito invasivo. Eu fiquei quatro dias hospitalizado com sonda. No primeiro dia, eu fiz a cirurgia numa segunda-feira de manhã. Na madrugada seguinte, entupiu a sonda. Eu sofri pra caramba as dores de uma obstrução. da sonda, ela é horrível, porque aquilo tá descendo o líquido que vai lubrificando e vai limpando a próstata e enche a bexiga. E aquilo te dá uma dor que é horrível. Eu passei por uma madrugada tremendamente... Não quero mais nem lembrar daquilo. Então os médicos da minha cidade, que é Vitória da Conquista, Bahia, queriam vir fazer a RTU, a raspagem. Mas por conta da sequela que ela fica, há muito tempo a gente fica com a sonda, eu optei em não fazer. A primeira limitação é que você não consegue retirar todo o adenoma com a RTU. Na ponta do aparelho tem uma resistência elétrica. Quando o cirurgião pisa no pedal, ele vai tirando fatias da próstata, como se fosse um fatiador de queijo. e vai desgastando esse adenoma. À medida que você vai desgastando, você vai abrindo a passagem e aí depois da cirurgia, a passagem fica mais larga. Porém, não dá para saber onde termina o adenoma, onde começa a zona periférica. Então, o que acontece é que para evitar a perfuração, o cirurgião não pode tirar todo o adenoma, sempre fica um pouquinho para trás. E esse pedaço de adenoma cresce lentamente com o passar dos anos e existe uma recidiva num percentual significativo dos casos. Os trabalhos falam em torno de 3% ao ano, ou seja, em 10 anos, 30% dos pacientes vão precisar de uma nova intervenção. E aí, em 2021, acabei descobrindo que eu estava indo para o mesmo local que eu estava em 2012, com o adenoma crescendo, a obstrução voltando e o perigo rondando, o meu problema. Uma das maiores limitações da RTU é o diâmetro do aparelho. O endoscópio, ele tem cerca de 9 milímetros de diâmetro. E para passar pela uretra, nem sempre é muito fácil. A uretra tem duas regiões que são mais estreitas, que é a ponta do pênis e a região do esfíncter. E na hora de passar nessa região, muitas vezes o aparelho não passa. E é necessário fazer uma dilatação forçada que causa um trauma circunferencial na uretra. Isso pode ocasionar muito desconforto, dor no pós-operatório e a formação de uma cicatriz chamada estenose de uretra. Essa cicatriz é como se fosse um calo, ele fica duro e a uretra perde a elasticidade. Então, quando o paciente urinar após a cirurgia, a uretra vai distender, mas aquela cicatriz ela não distende. E aí vira um outro ponto de obstrução mais embaixo. Então, mesmo abrindo em cima com a RTU, o jato fica fraco duas a três semanas depois da cirurgia. Por quê? Porque formou-se uma cicatriz no canal embaixo. Isso requer um tratamento muitas vezes invasivo, onde você tem que fazer uma cirurgia aberta, abrir o canal, tirar a mucosa da bochecha para colocar no lugar, ficar usando sonda 21 dias até isso cicatrizar. O corte é na região do pênis ou do períneo, é uma região delicada, porque é onde a gente senta. Então, é um tratamento invasivo. Eu comecei a entender que eu ia ter que passar por um novo procedimento. E aquilo me deixava meio que confuso até, né? Eu tratava de pesquisar e tudo se tinha alguma novidade e tal. Mas, enfim, quando foi no início de 2021, eu todo ano faço os exames necessários, eu voltei na médica e ela me disse acho melhor a gente fazer um novo procedimento. Eu falei, mas de novo? Mas só que dessa vez não mais da maneira que a gente fez da outra vez. Bom, se tem alguma coisa melhor, vamos tentar, né? E aí foi quando ela me indicou o Felipe. Aí achei o vídeo de vocês, e achei do Dr. Felipe, de vocês fizeram, e me entusiasmei. E eu digo, esse procedimento parece interessante. consultei a doutora Karim de Porto Alegre, que é urologista, e ela disse que não, pode fazer, a tua próstata está bem aumentada e é necessário fazer. E eu me preparei psicologicamente, porque eu posso te dizer o seguinte, quem enfrentou uma RTU, a RTU foi em 2013, você tem que passar por um procedimento novo. Nove anos depois, para tratar o mesmo problema, por mais que a pessoa tenha equilíbrio emocional, não é fácil você administrar isso, tá? Tem que ter muita segurança e muita cautela para você não entrar em parafuso. Seria importante fazer o tratamento sem passar pelo trauma de uma cirurgia aberta ou sem passar pelo trauma da RTU com esse aparelho grosso. E isso só foi possível com a evolução da tecnologia. O surgimento de um laser pulsátil que passa por uma fibra ótica de 0,5 milímetros. Eu não preciso de um aparelho de 9 milímetros para passar uma fibra tão fina. É possível fazer a cirurgia com aparelhos mais estreitos, mais finos para entrar pela uretra sem machucar, sem atrito. A tecnologia do laser de Rômio é um laser pulsátil que passa por uma fibra ótica de 0,5 milímetro que permite a utilização de aparelhos mais finos para fazer a cirurgia. Esse aparelho ele entra pela uretra sem traumatizar e ele vai fazer a inucleação completa do adenoma. Não fica nenhum pedacinho do adenoma para trás. Se eu tiro todo o adenoma não volta a crescer nunca mais. A segunda vantagem é que a capacidade de coagulação do laser é superior ao que a gente conseguia antes com a RTU. Além de ir descolando a gente vai coagulando simultaneamente todas as artérias que vão nutrindo o adenoma. E essa coagulação é feita uma única vez na base, no tronco da artéria. Isso permite a gente remover a sonda do paciente em menos de 24 horas. Quando a gente fazia a cirurgia aberta a sonda fica em torno de 5 a 7 dias. Quando a gente fazia a RTU a sonda fica em torno de 3 a 4 dias. E com essa nova tecnologia do ROLEP a gente coagula os vasos de uma maneira tão efetiva que é possível remover a sonda já no primeiro dia de pós-operatório. A gente opera sempre de tarde ou início da noite e tira a sonda no final da manhã. Então em menos de 24 horas a imensa maioria 98% dos pacientes já saem sem sonda. 1 a 2% dos pacientes são pacientes às vezes que tomam anticoagulantes que não seriam candidatos a uma cirurgia aberta ou uma raspagem mas com o laser a gente consegue operar mesmo sem suspender o anticoagulante. Por que nós optamos aqui por Caxias do Sul? Porque o Dr. Filipe faz um procedimento com uma técnica diferente. E meu pai é testemunha de Jeová. Somos testemunhas de Jeová. E para nós o que foi muito importante foi saber que muito pouco ou nunca o Dr. Filipe disse que nunca fez uma transfusão de sangue. Então isso foi um ponto muito importante para a nossa decisão. A gente sentiu segurança. Ele respeitou a questão da religiosa. Ele disse que respeitava. Se o paciente não aceita ele não aceita. e pronto. Então foi isso mesmo que aconteceu. Agora tenho uma sonda que vai para lá e me estão ponendo um suero que entra na vejiga e sai. Então vai lavando, vai higienizando a ferida. Sim, agora me sinto normal. Ele me falou que se ele chega cá me evalua e que está tudo bem me saca a sonda e vai embora ao hotel. No momento que elas foram tirar a sonda eu percebi que eles trancaram a sonda que é para te enxerga e chega. E quando eu fiz quando eu urinei pela primeira vez eu falei isso não é possível que está acontecendo comigo porque realmente muda completamente o jato da urina é o outro você não faz esforço. Isso para mim foi fantástico. Às seis da tarde eu estava no bloco conversando com o anestesista e ele disse daqui a pouquinho tu apaga e de fato eu apaguei. Aí passou um tempinho a recuperação que já estava na recuperação fui para o quarto no dia seguinte pouco depois de meio dia aparece o doutor Felipe e me disse vamos tirar a sonda porque a tudo isso estava com uma sonda e me estavam administrando logicamente líquido para ajudar a limpeza inclusive do circuito. Vamos tirar a sonda. Já? Sim. Vamos tirar a sonda e começa a beber água. Por quê? Se tu conseguir arruinar duas vezes tu vai para casa. gente eu acho que devo ter tomado um litro e meio dois litros talvez em um par de horas. Pela primeira vez depois de todos esses dias eu consegui orinar com força com pressão e o jato bem volumoso. Não eram seis horas da tarde já estava em casa. O pós-operatório foi um processo que me deixou extremamente surpreso porque apesar de saber de que o procedimento seria abre aspas simples eu achei que eu ia ter mais algum desconforto alguma coisa assim mas eu estou super bem ontem eu saí do hospital estive alta ontem hoje é uma quinta-feira eu fiz o procedimento na terça-feira às quatro horas da tarde mais ou menos quando era oito horas eu já estava no quarto oito ou nove horas eu já estava no quarto é muito rápido aproximadamente duas horas é o procedimento depois você fica um pouquinho se restabelecendo aí fui para o quarto já encontrei minha esposa e eu passei da maca de operação para a cama normalmente assim sem sentir nada não tinha nenhuma paralisia não tinha nenhum nenhum efeito do medicamento nem nada eu entrei no hospital ontem e na segunda-feira às quatro horas da tarde fiz a cirurgia passei a noite e quando foi onze horas quando sai da cirurgia você sai com a sonda e essa sonda não incomodou em nada aí a gente ficou até outro dia onze horas da manhã tirou a sonda e aí me liberou foi dezenove horas quando eu acordei que eu olhei no relógio era um dez e quinze aproximado o enfermeiro do lado como é que está tudo bem? tudo bem aí fui para o quarto acordado tranquilo com sonda com soro etc normal quando foi retirada a sonda meio dia e trinta duas horas duas e meia já estava aqui no hotel nada de surpresa não gosto de surpresa quando eu comecei a fazer o rollip eu tive que visitar centros de rollip na Europa e eu comecei fazendo com os aparelhos que eles usavam o mesmo aparelho da RTU só que volta e meia voltava um paciente depois de pouco tempo da cirurgia com dificuldade de urinar porque o canal fechou isso era muito frustrante para o paciente e para mim também como cirurgião e eu fui buscar alternativas que permitiam fazer essa retirada do adenoma completa sem machucar o uretra foi quando eu descobri que existiam aparelhos mais quilos que eram olhados só para olhar dentro do útero eram esteroscópios e eu fiz contato com um fabricante na Alemanha o fabricante se chama RZ Medicine Technique de Tuttlingham o dono da empresa o Heiner acabou virando muito meu amigo ele se interessou pela ideia e desenvolveu desenvolvemos um projeto juntos de desenvolver aparelhos para cirurgia de próstata com diâmetros menores do Dr. Filipe Figueredo um instrumento muito bom e muito útil um instrumento um morse-scope que será usado para milips e também um morse-celetor que vamos desenvolver para cirurgia de próstata então a primeira versão foi esse aparelho de 7 milímetros que foi um sucesso permitia fazer qualquer tamanho de próstata com mesma qualidade mesmo fluxo de soro porém com menos trauma de uretra mas algumas uretras ainda não passam tão fácil com os 7 milímetros principalmente na ponta do pênis e aí eu descobri que existiam aparelhos mais finos ainda que era usado na ginecologia então houve o desenvolvimento desse aparelho de 6 milímetros que é o menor que existe no mundo a maior dificuldade foi na verdade o tempo porque naquele tempo todas as 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 não ready em termos de tecnologia em termos de as skill of our production people and we had to first teach them and we had to learn first and the learning curve was unfortunately a little bit too long but now we are ready with the new technology and with our new with the new scope today 80% of my cirurgia are with this 6 mm and today in the catalog of the fabricant they have there a minimum invasive for to the process by dr felipe ced figueredo então esse trabalho conjunto esse projeto que foi feito junto com o fabricante alemão rendeu hoje esse novo equipamento que é usado em diferentes países do mundo mas que surgiu inicialmente aqui no brasil com essa colaboração e eu já venho fazendo nos últimos 5 anos usando aparelhos mais cinza primeiro de 7 agora o de 6 uma outra evolução que ocorreu nos últimos dois anos foi o desenvolvimento do morciscope esse instrumento ele é fundamental para permitir realizar aquela morcelação que é a retirada do adenoma triturado através daquele tubinho utilizando os endoscópios mais finos antes do desenvolvimento desse instrumento não tinha como tirar a próstata usando o mesmo aparelho fininho e agora a gente consegue realizar toda a cirurgia com um aparelho fino esse aparelho foi desenvolvido junto com um fabricante de Tuttlingham na Alemanha e através de um desenho de um projeto que eu realizei em conjunto com eles inclusive eles me homenagearam e colocaram o meu nome Figueiredo Morciscope e na última semana eu atingi a marca de mil casos operados onde mais da metade desses casos foram feitos com esses aparelhos fininhos depois que eu comecei a usar esse aparelho fininho eu não tive nenhum caso de estenose de uretra da formação da cicatriz no canal associada ao trauma dos aparelhos calibrosos essa segurança adicional permite a gente oferecer a cirurgia para um paciente antes dele chegar na fase da retenção urinária paciente que já está incomodado com sintoma não está satisfeito com o resultado do tratamento medicamentoso ele tem muito mais segurança de vir hoje fazer o tratamento com o aparelho mais fino onde a gente consegue retirar todo o adenoma e isso garante também a durabilidade do tratamento não é invasivo você usa um canal da uretra para poder fazer o procedimento e a gente sai muito rápido muito rápido do hospital o que me chamou muito a atenção eu falei assim poxa vida se eu vou fazer um procedimento que não é invasivo que eu saia rápido do hospital isso é fantástico é o que eu quero o médico me falou que que a urina não tem mais sangue e que vai sacar a sonda e que me vai dar o alta não senti nada só uma ardência porque ele já falou que é os primeiros dias tem essa ardência mas assim a cirurgia sensacional recomendo para todo mundo que tiver porque agora mesmo já estou liberado para viajar não estou sentindo nada nenhum desconforto não tive nenhum trauma excelente cirurgia e assim quando eu voltava para minha terra já tem uns outros colegas meus candidatos que provavelmente virão fazer essa cirurgia aqui com o doutor Felipe e eu tinha muito receio muito receio do pós-cirurgia que era onde eu tinha realmente pânico porque eu vivi durante 15, 20 dias uma coisa que eu não desejo a ninguém pelo fato de estar tendo que sentar de uma forma indevida estar tendo não podendo sair de casa e várias coisas por sangramento demais e dessa vez não dessa vez eu entrei num dia no hospital no outro dia 24 horas depois eu estava saindo então isso só isso isso por si só te dá uma condição de saber que você fez o certo ele não tomou nada para dor sem dor até agora não estou tomando nada para dor eu estou ando normalmente obviamente a gente está aqui numa entrevista mas eu ando normalmente aqui nós estamos onde nós estamos aqui hospedados tem alguma escada um lance de escada eu subi um lance de escada aqui quatro lances de escada normalmente estou me sentindo muito bem e assim eu tenho a minha vida mudou de basicamente de uma hora para outra logicamente não senti nada durante o procedimento não senti nada durante as primeiras horas da recuperação e talvez é importante mas mais importante em casa porque enquanto estava lá também estava sendo medicado mas em casa absolutamente não tomei absolutamente nada ele receitou analgésico uma série de coisinhas como para sentir dor em nenhum momento eu senti absolutamente nada de dor 15 dias hoje eu estou super bem claro que ainda restam algumas coisas que você tem que ir se adaptando o normal é se recuperar em 45 60 dias ainda tem cuidados claro os esforços que a gente não pode fazer mas acho que a etapa pior eu venci que era após cirurgia 15 dias e com tranquilidade sem problema mas a minha alegria hoje é saber que eu não tenho mais que voltar para esse procedimento eu acredito que estou liberado disso nessa encarnação na outra não sei o que vai acontecer vamos ver o que vai sobrar para isso todo esse tabu de vamos fazer operação da próstata e aí como vai ser depois tudo isso a gente não tem medo que vai acontecer nada disso porque ficamos bem tranquilos nessa parte vai continuar tudo normal o grande medo dos pacientes que vão fazer cirurgia de próstata é de que eles vão comprometer a parte sexual é importante entender que para a gente conseguir a ereção a gente precisa ter a inervação são nervos que passam colados na parte externa da próstata e vão para o pênis e eles são um dos responsáveis pela ereção quando a gente faz uma cirurgia para câncer de próstata tem que fazer pela barriga você tem que tirar a próstata toda então sai tanto a parte central quanto a zona periférica quanto a cápsula da próstata como o nervo passa na cápsula você tem que tirar o nervo da posição dele e isso pode comprometer a ereção a cirurgia da hiperplasia ela é feita totalmente endoscópica com o rollip essa cirurgia ela entra pelo canal e passa longe do nervo você tem toda a zona periférica da próstata separando o lugar que a gente manipula do nervo isso se reflete em uma recuperação fantástica da parte sexual após a cirurgia eu costumo liberar os pacientes para ter relações no sétimo dia de pós-operatório mas vários me contam que lá depois do terceiro quarto dia a urina já está clarinha eles foram fazer o teste e funcionaram 100% muitos inclusive referem uma melhora da libido do desejo sexual da ereção na medida que eles param de tomar os anti-hidrogênios os remédios que bloqueiam a testosterona porque volta a funcionar a testosterona no cérebro no corpo cavernoso e o paciente refere uma melhora da parte sexual então este procedimento que entra e corta por dentro a próstata não é cortada ou seja que a vida sexual das pessoas segue igual então este tipo de operação é uma operação benigna o Rolep surgiu em 1998 na Nova Zelândia Dr. Peter Gillen foi o primeiro a descrever essa técnica de usar o laser para fazer a enucleação completa do adenoma porém ele utilizava o mesmo aparelho da RTU e ele foi o responsável pela propagação da técnica principalmente na Europa nas Américas ele cresceu mais devagar um porque a técnica é difícil a gente não tem muitos locais para você aprender a fazer eu para aprender tive que viajar até a fonte visitando hospitais de grande volume na Europa fiz grandes amigos para aprender a técnica mas aqui na América Latina são poucos centros que oferece hoje o Hospital Pompeia aqui em Caxias do Sul é o maior centro de Rolep do Brasil e eu hoje trabalho somente com Rolep eu só trato próstata aumentada não faço mais cirurgia de câncer não faço vasectomia para ter tempo e disponibilidade para me dedicar ao Rolep o uso de aparelhos mais finos ele era inédito e ele seria o mais novo estágio na evolução do Rolep e aí surgiu um novo nome para essa cirurgia que seria MILEP Minimally Invasive Laser Inucleation of the Prostate que é você fazer o Rolep usando aparelhos menos traumáticos e usando uma técnica cirúrgica menos traumática que também foi desenvolvida nesses últimos sete anos desde que comecei a fazer o Rolep e culminou numa publicação agora no mês de março de 2022 no Urology Video Journal onde a gente descreve tanto os aparelhos mais finos quanto a técnica utilizada que permite uma recuperação mais precoce do paciente não tem as complicações que a gente ainda via fazendo Rolep com aparelhos mais calibrosos hoje eu trabalho exclusivamente com cirurgia de próstata aumentada usando o laser que é o Rolep mas eu não uso mais em nenhum caso o aparelho original do Peter Guilherme tá todos os meus casos eu uso os aparelhos mais finos que seria o Mielep Minimally Invasive Laser Nucleation of the Prostate hoje eu mudei a minha clínica a gente se chama Instituto da Prosta Aumentada e trabalha exclusivamente com hiperplasia e com cirurgia de Mielep esse procedimento é bem moderno as cirurgias são realizadas no Hospital Pompeia aqui em Caxias do Sul que hoje é o maior centro de Rolep do Brasil a gente faz entre 30 e 35 cirurgias de Rolep por mês nos últimos dois anos tá quando eu pedi um orgamento na Argentina eles me falaram que eu tinha que fazer uma entrevista com o médico que o médico não dava um orgamento assim né aqui sim me dieron um orgamento eu perguntei quanto custa me disseram o anestesista custa tanto o hospital custa tanto e eu cobro tanto e eu cobro tanto e eu posso fazer em 12 parcelas 12 parcelas por cartão ah eu não tinha o dinheiro para fazer a operação aqui não me cobraram nenhuma taxa de avaliação nem a consulta eu fui recebido por o médico ontem às 8h da manhã ele me mostrou a mim não me cobrou a cirurgia a questão hospitalar sinceramente primeiro mundo foi muito bem tratado fiquei no ala VIP o pessoal não tem o que dizer nenhuma queixa nenhuma queixa a parceria com o doutor Felipe Figueiredo tem sido muito importante para o hospital o hospital tem investido muito na resolutividade cirúrgica no parque tecnológico cirúrgico em equipamentos e principalmente em hotelaria e estamos recebendo os pacientes dele do Brasil inteiro e entregando uma excelente qualidade com acolhimento e atendimento a essas famílias e esses pacientes o hospital Pompeia pelo segundo ano consecutivo configurou no ranking da revista Newsweek que ranqueia 2.200 hospitais em 27 países no mundo nesse ano ficamos na 25ª posição dos 100 melhores e maiores hospitais do Brasil aqui nós ficamos muito satisfeitos com o hospital desde o atendimento desde a recepção a internação o serviço de hotelaria as enfermeiras foi muito foi surpreendente assim nós fomos muito bem acolhidos tratados fiquei maravilhado honestamente não é igual o hospital lá de minha terra gostaria que todos os hospitais tivessem o tratamento que esse tem porque foi muito bom e assim eu queria destacar de que o local o que nós fizemos foi assim impressionante nós ficamos assim muito felizes com o hospital o hospital nos impressionou nós viemos de São Paulo pra cá São Paulo tem vários hospitais como eu disse não é o primeiro procedimento que eu fiz já é outro passei por alguns outros hospitais e esse daqui realmente me impressionou eu acho que é o único acho né eu tenho certeza que é o único hospital que nós passamos onde tinha um leito uma cama do meu lado pra que a minha esposa pudesse dormir eu tinha uma máquina Nespresso do meu lado pra tomar café a hora que eu quisesse que tinha uma geladeirinha uma geladeirinha do lado com bebida que eu pudesse tomar à vontade obviamente suco e água enfim mas assim todo esse preparo o procedimento o cuidado que o hospital teve o cuidado que a equipe clínica teve com a gente foi assim fantástico é algo que eu jamais vou esquecer isso ele me falou ele directamente a mim falou comigo por WhatsApp me passou o ordenamento e me deu seu número de teléfono personal para que eu falasse com ele coisa que eu gostei muito me senti como recebido por um amigo bom eu cheguei aqui ele me pediu todos os examens que eu tinha bom me recebeu o anestesista me puse uma máscara fiquei dormindo e tardou a operação uma hora e 45 minutos o hospital é um hospital muito bom tem todas as comodidades a gente é muito boa eu gosto muito do hospital do médico de toda a gente uma outra uma outra evolução grande foi a aquisição de um novo laser que chegou também agora no início de 2022 que é um laser mais potente do fabricante italiano a Quanta System e esse laser vai permitir a gente fazer a cirurgia com frequências de pulso mais altas e acelera a cirurgia em 20% Felipe was buying our first Holmium some years ago and it was actually the first probably in Brazil but now he has upgraded to the most powerful to the more powerful version 100W and with this laser really the efficiency on prostate nucleation is increased significantly and we are very happy of the partnership we have with him because we bring a lot of surgeons to Ponteio hospital motivos que me levou a investir numa segunda máquina além da evolução tecnológica é saber que se der qualquer problema eu tenho um outro laser em stand-by que permite completar qualquer cirurgia que tenha naquele dia e isso traz uma segurança de eu falar para o paciente que eu vou fazer isso e vai terminar isso independente porque todos os necessários para a realização do role eu tenho em dobro eu tenho dois lasers dois morceladores tenho três conjuntos completos de aparelhos mais finos que permitem a gente fazer mais de uma cirurgia por dia e para mim vale muito mais a pena vir pra caxias fazer o procedimento operar com o doutor do que ficar lá em são paulo em algum hospital que são hospitais de referência que cobram muito mais caro do que a passagem e o próprio hospital que eu tive aqui eu operei eu tenho a parte de convênio então o hospital ele foi feito pelo convênio e a parte da equipe clínica da equipe médica eu paguei a equipe o desenvolvimento dessa técnica e da possibilidade de usar aparelhos mais finos desencadeou grande interesse na comunidade urológica internacional eu tenho vários amigos de fora do Brasil que me convidaram para apresentar essa técnica fazer cirurgia demonstrativa ou dar aula em alguns congressos na Itália já fui vários anos consecutivos desde 2017 no mês de novembro tem um grande congresso de endurologia lá que é bem específico de cirurgias endoscópicas e todo ano eu costumo apresentar algumas aulas mostrar vídeos de cirurgia e nos últimos dois anos eu apresentei sobre o milep o rolep com aparelhos mais finos com a aquisição desse laser de 100 que foi o primeiro laser de 100 watts da quanta do Brasil eles me solicitaram que eu virasse um centro de treinamento de usuários de laser da quanta da América Latina isso permitiu que eles mandassem os médicos que adquiriram esse mesmo laser no Equador no Chile em outros países para passar aqui fazer uma imersão em rolep eu tenho dois médicos convidados que vieram de Quito no Equador que compraram o laser esse mesmo laser há pouco tempo mas que não estavam ainda familiarizados com os detalhes técnicos e vieram fazer essa imersão junto comigo aqui no Hospital Pompeia e com a minha equipe Para nosotros é muito grato estar aqui compartilhar com Felipe Figueiredo seus conhecimentos Nós estamos começando a utilizar recentemente o que é o laser de 100W temos poucos casos mas nesta formação que estamos ou neste processo que estamos empezando é muito grato compartilhar com o Felipe sua experiência seu don de gente nos sentindo muito contentos como sabemos da qualidade do doutor Felipe procuramos ele e conseguimos chegar aqui eu acho que é uma experiência realmente grata muito boa incrível ver o Felipe operando com tanta segurança então o que tenta é conseguir fazer o mesmo repetir o processo que ele fez ontem não é muito fácil porque precisa muitos casos para chegar à experiência dele eu já fui convidado também para dar aula para mostrar essa técnica num congresso de cirurgias ao vivo em Buenos Aires no ano passado teve e esse ano em junho terá novamente isso para mim é um motivo de muito orgulho representar o Brasil nessa comunidade aí seleta de endurologistas que movem a fronteira do conhecimento cada vez mais para frente do conhecimento Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma